E ainda sobre educação, 2023 foi o ano de retomada de obras inacabadas em escolas e creches. Outra prioridade do governo foi o reforço na alfabetização de crianças e a ampliação de escolas em tempo integral. A política de cotas foi atualizada e os endividados com o FIES tiveram a oportunidade de renegociar. Veja tudo isso na retrospectiva. Obras paradas e descaso na educação pública. Em todo o país, o ano começou com mais de 3.500 creches, escolas e quadras de esportes inacabadas, como esta em Goiás. No lugar que deveria estar ocupado por crianças, lixo e abandono. Hoje tem um grande problema porque ela é utilizada por usuários de droga. Isso reflete na segurança das nossas crianças. O Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica, lançado em maio pelo governo federal, prevê 4 bilhões de reais entre 2023 e 2026. Em Crato, no Ceará, este centro de ensino infantil foi entregue à comunidade. Davi, de 6 anos, começou a frequentar a nova creche. E ele está adorando a creche. A creche nova aí é só lazer maravilha para ele. Com a medida, a previsão é criar 450 mil novas vagas na rede pública de ensino. Vocês sabem que esse país não vai para frente se a gente não investir na educação. Eu digo sempre que o maior patrimônio que uma mãe quer deixar para os seus filhos não é uma casa ou um carro. É um diploma de uma universidade para o seu filho ter uma profissão. Que educação não se faz só de obra, a gente já sabe. O tempo que o aluno fica na escola também é precioso. José Eleutério que o diga. A medalha de prata ele ganhou no Torneio Internacional de Jovens Físicos no Paquistão. No caminho até a conquista, estava a escola em tempo integral. Eu tive o café da manhã, almoço e janto, tudo na escola. Tiveram dias que eu tive que ficar até tarde me preparando para essa competição. E a escola, por ser integral, me acolheu completamente e me deu todo o apoio necessário. Para que mais estudantes possam receber esse apoio, o governo federal lançou o programa Escolas em Tempo Integral, que oferece assistência técnica e financeira para que estados e municípios aumentem as vagas. O Brasil tem apenas 27% das escolas nesse modelo. Em 2024, a meta é quase dobrar esse número. Para isso, 4 bilhões de reais devem ser investidos à criação de 1 milhão de novas vagas. Assinou a pactuação, definiu o número de vaga, de matrícula, nós repassamos 50% do recurso. E os outros 50% serão repassados ano que vem, a partir da implantação da matrícula em sala de aula do aluno. Para que é que é esse dinheiro? Para ele preparar a escola, a infraestrutura, a melhoria, enfim. E além dessa questão de apoio financeiro, vai ter toda a orientação, do ponto de vista curricular. Outro compromisso firmado pelo governo é com a alfabetização das crianças. Meu nome é Maria Eduarda e eu tenho 7 anos e já sei ler. Me disseram que ler e escrever é o caminho para realizar meus sonhos. A Maria Eduarda está certíssima, mas o sistema de avaliação da educação básica, o SAEB, mostra que muitas crianças na idade dela ainda não conseguem ler. E ainda houve queda no desempenho durante a pandemia do coronavírus. O percentual de crianças que alcançaram o nível desejado de proficiência em leitura caiu de quase 55% em 2019 para 49% em 2021. Distorção, idade séria, abandono, repetência, evasão, baixos níveis de aprendizagem nas etapas, ao final das etapas da educação básica. Muito disso tem a ver com o fracasso inicial da alfabetização. Vencer o desafio da alfabetização na idade certa está no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. A meta é garantir que todos os brasileirinhos saibam ler e escrever ao final do segundo ano do ensino fundamental. Além disso, o programa quer recuperar o aprendizado das crianças matriculadas no terceiro ao quinto ano. Barriguinha cheia também é fundamental para estimular o aprendizado. Depois de seis anos sem reajuste, o Ministério da Educação aumentou em até 39% os valores repassados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. Tem muitas crianças também que dependem do lanche da escola, da comida da escola. E também a gente fica feliz de estar trabalhando, de estar fazendo isso e vendo que eles estão felizes também, né? Não é só o lanche na escola que está garantido, mas a qualidade também. 30% do que é servido na merenda são alimentos produzidos por agricultores familiares. A presença de alimentos da agricultura familiar na merenda escolar foi, aos poucos, provocando mudanças estruturais na qualidade das refeições, garantindo a oferta de alimentos frescos, adequados e saudáveis. Quando o aluno atravessa este portão, a expectativa é que ele esteja seguro lá dentro. Mas nem sempre isso acontece. Para tentar evitar tragédias no ambiente escolar, o governo federal realiza desde abril a Operação Escola Segura. Nos primeiros oito meses, foram mais de 400 prisões. Qualquer pessoa pode denunciar alguma atividade suspeita pela página do Ministério da Justiça na internet. A Operação Escola Segura não tem data para acabar. Falou em nazismo, falou em neonazismo. Ameaçou a escola, ameaçou a comunidade escolar. Disse que vai fazer ataque, nós estamos pedindo a prisão. O ensino superior também é um desafio. E se a instituição for privada, o valor da mensalidade muitas vezes é um obstáculo que termina na desistência do sonho. O FIES veio abrir oportunidades. O governo paga a faculdade e o estudante o empréstimo depois que se formar no curso que escolheu. O problema é que mais de 1 milhão e 200 mil pessoas não puderam honrar o compromisso e tinham parcelas atrasadas em 2023. Para que todos possam quitar as dívidas e seguir em frente, o governo começou a dar descontos de até 99% no valor da dívida. Uma espécie de desenrola da educação. Nós estamos colocando 54 bilhões de reais de dívida em negociação para você pagar o que você puder pagar, o tempo que você puder pagar, porque o que nós queremos é que você volte a estudar. Se o caminho escolhido for a universidade pública, a lei de cotas pode ajudar. O sistema foi aprimorado e incluiu estudantes quilombolas. A renda para concorrer por cotas passou a ser de um salário mínimo por pessoa da família. Outra novidade é que agora o aluno vai disputar uma vaga primeiro na ampla concorrência. Se não tiver pontuação, concorre pelo sistema de cotas. Depois da lei de abolição da escravatura, a lei de cotas do ensino superior é a maior política de reparação que o Estado brasileiro já produziu em seus mais de 500 anos de existência. Nós estamos dando mais um passo fundamental para desmontar os mecanismos de racialização e que criam os processos de discriminação sistêmica no Brasil. Em 10 anos da lei, mais de 1 milhão e 400 mil estudantes ingressaram no ensino superior público pelo sistema de cotas. Para Jéssica, foi um marco para novos tempos. A política de cotas me trouxe até aqui. É essa independência de ser uma professora, de realizar um sonho e de ser uma cientista pesquisadora. A política de cotas me trouxe até aqui. A política de cotas me trouxe até aqui. A política de cotas me trouxe até aqui. Tchau.